Senhores, consulto o plenário para a votação englobada das redações finais dos projetos de lei nº 7.804, 7.840 e 7.850. Todos em votação englobada para a redação final. Os contrários se manifestam, os favoráveis permaneçam como estão. Então, em votação englobada, a redação final dos projetos de lei nº 7.804, 7.840 e 7.850. Ok. Aprovados também. E a sanção do Executivo. Obrigado. Obrigado.